Bom dia, gente linda do nosso canal, Deus Carro Ligado, a gente tá aqui, ó, Caminho de Búzios, tá? Aí a gente tá, ó, no Portal do Peró, tem uma praia linda lá em cima, é um pouquinho distante daqui, mas a gente vai até lá pra vocês verem, tá? Aí a gente tá na frente aqui, ó. Lá, lá é o condomínio onde eu tô falando que a gente mora, tá vendo? Naquela parte de lá. Aqui pra cima, ó, Búzios, tá? Nessa direção aqui. Pra baixo, onde eu tava apontando, é Cabo Filho. Aí a gente vai aqui, ó. Né, Alisson? A gente vai dar uma travadinha no vídeo, porque nós vamos a gente entrar aqui, aí nós vamos até a praia em cima, tá? Só pra fazer uma tomada lá, tá? Então, ó, seguimento no vídeo aí, né, Alisson? Show! Show, né? Aí a gente vai dar seguimento no vídeo, né? A gente deu uma paradinha pra fazer uma gravação aqui, né? Ó, que lugar bonitinho, agradável, ó, tá vendo? Aqui tem umas praquinhas, né, Alisson? Assim, ó. Vou ler pra vocês. Ó, Mico Leão Dourado. Leopidecus Rosalia. Cuidar, respeitar e preservar. Responsabilidade de todos. Aí tá aqui, ó. São áreas, assim, de preservação, né, gente? Aqui tem os animais silvestres, né? Que tem o Mico Leão Dourado, tem Coati, tem Gambá, tem... Ah, tem uma série de animais, sabe? Porque a gente tá aqui, ó, é bem na natureza, bem em frente, né, Alisson? Dentro mesmo da natureza, assim, quase que intocável, tá? Então, inclusive a gente pede pras pessoas que vierem não jogarem lixo, né? Se conscientizarem, né? Que o ambiente pertence a todos. Né, Alisson? É. Então, é isso. A gente tem que preservar sempre. E, ó, eu vou dar seguimento ao vídeo ali. Só dei uma paradinha pra vocês verem, tá? É... Aqui, ó, tem uma praquinha aqui, ó. Ó. Eco pousada a Caravelas, lá pra frente. Restaurante pousada a Porto Caravelas. Alerta. É monitorada por sistema de câmeras via satélite, tá vendo? Aí, aqui tem a praca, ó. Rua Pau Brasil, tá vendo? Aqui, ó. Enfim. Ah, gente. Ó, atenção. É proibido. Aqui, ó. Mostra uma outra praquinha pra vocês, ó. Ó, tem uma trilha aqui, ó. Tá vendo? Tem uma trilha aqui, ó. E aqui tá assim, ó. Essa praca aqui, ó. Atenção. É proibido fazer churrasco, objetos de vidro e animais domésticos, tá vendo? É... Parque Estadual da Costa do Sol. É isso, gente. Então, é mais uma novidade aí pro nosso canal. Trago a Alessandra, assim, embora vocês saibam que eu tenho que ir lá pra loja da nossa amiga, mas sempre de manhã eu trago a Alessandra pra passear em algum lugar, né, Alessandra? É. Então, a gente vai dar seguimento no vídeo ali na frente, tá, ó. Né, Alessandra? É. Aí, gente linda do nosso canal. Tá gostando dos nossos passeios, dos nossos divertimentos? É pra divertir vocês também. Então, a gente deu mais uma paradinha aqui pra fazer mais uma tomada aqui, tá, gente? Pra dar seguimento aí no nosso vídeo, como a gente tá falando pra vocês, que a gente tá fazendo as tomadas aos poucos, né? E a gente tem uma curiosidade, a gente veio aqui semana retrasada pela primeira vez, né? E cadê você ali do outro lado, Alessandra? E a gente viu aqui, ó. Eu acredito que... Ah, acreditam. É a pousada Caravelas, tá? Aí, ó. Aqui dentro tem o quê? Um tubarão, né, Alessandra? E a gente se deparou com a cabine telefônica inglesa, né? Então, eu queria desde a outra vez fazer uma gravação aqui, mas quando a gente voltou, eu ia parar pra fazer a gravação, a gente... A gente passou direto, a gente saiu na outra rua e não teve como fazer a gravação, mas eu fiquei com muita vontade. Eu pensei que a cabine fosse aberta, que a gente podia entrar. Aqui é a âncora. Mas a gente... Ela é trancada, né? Aqui é a âncora. Oi? A âncora. Que âncora? Toda a serrojada. A âncora não, Alessandra. É âncora. Ih, eu nem tinha visto. Aqui, ó. Eu nem tinha visto a âncora aqui. Ele falou que é a âncora. É a âncora. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Aqui, ó. Aí, ainda fica a luzinha aqui pra iluminar. Tá toda enferrujada mesmo. Viu como é que é grande que isso aqui no navio? Né, Alessandra? Aqui, ó. A âncora aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Vendo? É isso, gente. Então, ó. Vocês veem? Parece que a pousada tá, assim, fechada ou falida, sei lá. Né, Alessandra? É. Aqui tem os matos. Tem morador aqui. Deve ser zelador. A gente tá escutando o rádio ligado, tá vendo? Agora eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Filma o tubarão. O tubarão. Tô filmando o tubarão. Tá aparecendo bem no vídeo. Acho que tá. Tá. É isso, Alessandra. Tá lá. O tubarão, o tubarão. Né, Alessandra? Né, Alessandra? Né. Fazer umas fotos aqui. Né? Bom, meus queridos. Dando seguimento ao nosso vídeo, né? Aí tá aqui, ó. Ah, tem a corrente aqui. Nem vi a corrente. Ó, a placa aqui, ó. Atenção. Área de proteção ambiental. Proibido caçar, desmatar e construir. Lei federal. Nananá, cabo frio, não sei o quê, não sei o quê. Ó. Ó. A gente não vai demorar. A gente tem o vento, né? Não sei se o vento já tá atrapalhando aqui a gravação. Espero que não. Ó, ali, ó. Ó o grilo. É grilo? O grilo cantando. Nos dando as boas-vindas. Olha que mar lindo, gente. Olha que beleza de mar. Não é não, Alessandro? Ó o barulhinho das ondas. A gente não vai demorar. Proibido estacionar. Não entre. Alto risco de afogamento. Tá vendo? Ó, não entra na água, gente, ó. Olha aqui a praca, ó. Cadê? Tá aparecendo a praca, tá? Não entre. Alto risco de afogamento. Ligue, em caso de emergência, ligue 193. Ó, os grilos cantando. Feliz da vida. Curtindo o mar. Né? Curtindo a prainha. Eu espero que o vento não esteja atrapalhando, senão eu vou ter que tirar o áudio original aqui do vídeo, né? O áudio ambiental. O ambiente. Gente, olha que mar. Olha que mar. A gente tava ali em cima, nas pedras. A gente tava ali nas pedras, né? Não é muito longe, tá vendo? Ó, cheio de trilha, tá vendo? O vento tá vindo de frente, né, Elerson? O ruim que tá fazendo barulho aqui. Gente, olha o mar. Olha o barulho do mar. Olha o surfista na água. É, sincrista na areia. Um casal lá em cima onde a gente tava. Tá vendo, ó? Vocês querem ir? Querem essa paz, gente? Essa segurança de estarem aqui, né? É isso, gente. Como tá ventando, gente? Eu não sei pra que lado o vento tá pegando. Eu vou rodar a câmera. Vou voltar a câmera pra mim. Vou molhar o pé, pai. Ah, quer molhar? Molha, pai. Só não entra não, muita coisa não, porque há algo risco. Tá dizendo que é melhor. Vai não? Amanhã, vamos vir aqui amanhã? Vamos pra gente tomar banho, tá? Aí, gente, dando seguimento do nosso vídeo, né? Aí a gente tá aqui na praia. Não contamos, né? Aí a gente... Não sei se eu senti o barulhinho do marro. Ó, aí lá vem as ruas, tá vendo? É, lá... Olha lá, lá é a Praia das Conchas, tá vendo? Aquele lado lá. Aham. Aquele prédio lá da Praia das Conchas. Aham. Lá é Peró, né? É, é a Praia das Conchas e mais pra baixo é a Praia de Colônia. É isso aí. Mota ali em cima um pouquinho e vamos voltar. Só o pessoal... É... Devegar lá. Da Praia aqui, ó. Cadê você? Não te ganho, gente. É, desse lado aí. Porque senão... Vamos finalizar aqui mesmo. Vamos. Deixa eu ver. Tem quanto tempo que eu tinha? Não sei. Ali não consegue ver, não? É um minuto. Um minuto? Então tá, gente. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vídeo, mas tá bom. A gente vai finalizar. Vamos finalizar a viragem pra lá. Tá. Então isso. Tá aparecendo, tá? O marco, ó. É isso aí, gente, ó. Inscreva-se no canal, deixe o like com vocês, compartilhe nossos vídeos, divulgue nossos vídeos na rede social de vocês, tá bom? É, dá essa força para a conexão que a gente precisa, tá? A gente tem que ir embora. Vamos embora, obrigado. Porque a gente tem que ir lá pra canada, pra uma hora da filha, né? É. Beijo aí. Fica com Deus. Agora é dez. Até amanhã. Amanhã eu tô falando que hoje a gente vai vir aqui tomar banho, né? É. Então tá. Aí eu gravo de novo, tá? E aí, eu gravo de novo. 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 Tchau, tchau. Tchau.